Olá gente linda do meu canal, bom dia, boa tarde, boa noite, uma ótima madrugada pra vocês que assistem durante as madrugadas. Gente, agora eu vou entrar na área que é a minha paixão. Eu amo fusca, gente, olha aqui que coisa mais fofa, gente. Ai, eu tô doidinha aqui. Olha, gente, cada um mais lindo que o outro. Olha esse aqui que lindo. Gente do céu, mas é maravilhoso esses fusca. Olha que lindo. Olha. Do outro lado aqui tem mais. Olha esse branco, gente. Ai, eu tô apaixonada, apaixonada. Olha que coisa mais fofa. Gente, mas é um fusca mais lindo do que o outro. Olha que lindo. Olha que lindo. Olha esse vermelho, gente. Gente, meu Deus. É lindo demais. Muito lindo. Muito lindo. Olha esse aqui, gente. Maravilhoso. 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 E tem uns outros aqui. Muito lindo, gente. Muito lindo. Muito lindo, gente. Bom, gente. Aqui, diante desse fusca de número 53, eu vou terminando esse vídeo de hoje. Espero que vocês gostem, que vocês curtem bastante. Se for possível, deixe o like de vocês e divulgue o canal para que o YouTube possa entender que vocês gostam dos meus conteúdos. Um beijo no coração de cada um de vocês. Fiquem com Deus. Um abraço da Vilmin.